Olá, eu sou tinda, vivo o bairro da cagata e não sufici, que não quer. Meu marido, meu marido, eu fiz 13 anos até agora. Meu marido, meu marido, meu marido, meu marido. Meu marido, meu marido, meu marido, ao fim de 23 anos enganou-me. Isso me quer para não ler. O que é que eu disse mais? Sim, tu que estás aí a filmar. Quando andavas acima daquela moto, andavas-te feliz, não é? Não, 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 não. Eu não quero mais filmar já, não quero. Eu não quero entrar na televisão. Eu não quero entrar na televisão, tinda. Olha, linda a minha piscina. Vou comer mais de um padinho. Vou ver se ele vem aí. Olha, passou. Vai trocar o dinheiro. Ai, o meu padinho. Fugiu. Comi. Ai, a minha piscina. Ganha-te. 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 Não é bem mais? Não é bem mais